Eu sou apaixonado por Fini, mano. Fini? Ei, discípulo da Tati aí, ó. A Tati é psicopata dos Fini também. Então, o Fini é uma... É uma baninha de goma com forma de minhoquinha, uns negocinhos assim. Ela é meio ácida assim, sabe? Aquelas coisas que mistura o doce com ácido. Isso. É um docinho, mas eu não acho bom, particularmente. Não, é viciante. Se você pegar uma minhoca daquela e colocar na boca... Ah, uma voz dora, ó. Olha aqui. Então ele é? É. Ô, desgraça. Deixa eu filmar a lamentação do Renato aqui. É isso que tu gosta? Que boi, ó. Eu vou falar o que é pro cara mesmo, por isso. Foi assim! Para uma dúvida que eu sempre quis tirar com você. Você evoluiu muito depois que você entrou com o Renato. Sim. É, meu, foi até comentado. Depois que você entrou com o Renato. Teve uma evolução absurda. O que você fez de diferente? O Renato mudou minha mente. Então, vamos lá. É verdade que o ectomorfo tem maior dificuldade de desenvolver o antebraço? Lógico, o ectomorfo, o braço é fino, a perna é fina, o ombro é estreito, sabe? E ainda é mais longe de linho. Por que o Ramon tem um antebraço gigante e eu não tenho? Então o Ramon sempre teve essa pegada muito boa. É... Então o Ramon sempre teve essa pegada muito boa. Então ele é? É... O Ramon sempre teve essa pegada muito boa. O que consequentemente fez ele desenvolver muito o antebraço dele. Eu fiquei puto, né? Não aguento mais essa porra. Não vou mais gravar essa nele. Vai se fuder pra... Não quero maniar a nossa porra. Já fez cagada com insulina? Já? É isso que eu ia falar. Não se brinca com a hipoglicemia. Mas eu brincava com a hipoglicemia. Aí apliquei. 5i. Nada, né? Seu tá safe. Que merda. Não fala desse trem de... Não dá nada não. 10 ui. Nada. Vamos testar um negócio aqui. 1,20. 1,50 ui de uma vez. Já avisei que vai dar merda isso. Ah, eu tava assim... A ponto de entrar em colapso mesmo. Mas Marcão, vale o custo-benefício? Porque... Ah, insulina é barato, né? Não, digo assim... Risco de vida versus shape, não... E se foda que eu não tô crescendo? Tô bem, tô bonito. Eu vou tomar essa porra. Então, eu acho que é isso e... Ah, tá dando. Batman. Pronto, o Batman mandou pergunta, Blazer. O grande leão da montanha, Léo. Batman já veio com muita reverência e cordialidade. O que você acha da suplementação? Ou até alimentação com proteína de insetos. Quer comer inseto? Ah, vai pra China, vai pra coisa que tu não vai ser estranho. O cara tem 50 mil tipos de whey. Whey de todos os sabores imagináveis no mundo. Tem frango, tem peixe, tem mais de 500 milhões de espécies de peixe pra tu comer. Tem frango, tem carne bovina, tem ovo. Aí o cara me vê um louva-a-Deus passando e fala, que delícia, vou comer. O cara vê uma barata, vê um besouro e fala... Aquela bolsa da bunda dele, cheia de pus purulentos, verde. E tu, porra, apertando a porra do besouro na boca. Aquela merda explodindo na tua boca de pus. E tu tendo que mastigar aquilo. Curtiu a ideia? Hum, tá ligado? Não tem sentido. É esquisito, Blazer. Isso é uma... Eu sei que você treina o Felipe aí. Eu queria passar um treino de peito pra ele. Treinei peito ontem. Mentira! Eu sei que o bíceps dele ali precisa dar um up, porque eu tenho um segredo, pai. Ih, rapaz. Você vai me passar um treino? Treino de quebrada, às vezes você tá acostumado a treinar. Treino de quebrada? Eu quero aprender o treino de quebrada. Treino de quebrada, pai. Rápido, eficaz e pronto, pernaval. O que foi, pai? 10 repetições, com o caso, a decairou o peso. Eita porra do caralho! Agora fodeu! Já tô. Fez 10 não, hein? Fiz 10, porra. Porque as primeiras na repetição aqui, o braço tá fodido. Curtiu, pai? Pai, o que você fez aí, pai? São 4x4, tá? Vai? Meteu louco, pai. Meteu louco, pai. Agora bora me ser o chefe do carnaval, porque eu vou andar sem caliza, tá ligado? Ha, ha, ha!